O que é isso? Cadê as minhas balas? Eu tinha deixado elas bem aqui. Eram as últimas balas da ilha. Eu acho que estou com um mau hálito, né? Melhor eu... Ei! Você apareceu! Pois é, voltei a ser como antes. Peraí um pouco. Quanto dá dois mais dois? Vinte e dois? É quatro. Quatro o quê? Você voltou mesmo. Quanto é que está? Onze a terceiro. Tamo junto. Cuxa uma cabeça. Adiante não. Bora pegar umas outras? Claro. Ah, ele voltou. Aí está você, cara. Vamos dar outro rolê? Ei, como você chegou tão rápido? Acontece, meu caro, que nós encontramos mais umas balas e... Puxa vida. Eu devo ter me equivocado no cálculo de limite da selagem à prova d'água. Só vou...